Você vai ver agora uma história sobre o golpe do falso sequestro. Uma senhora recebeu a ligação falando que a neta dela estava sequestrada. Por sorte, o delegado de Apucarana, o doutor Jacovoz, que é morador de Sarandi, estava passando e acompanhou o caso. Vamos ver. Dona Odete, de 73 anos, estava desesperada por causa da neta. Lembra que eu falei pra senhora que eu ia trazer a senhora onde a sua neta estava? Então, mas eu conheci por causa da voz dela, era a voz dela. Por telefone, um bandido pediu 4 mil reais de resgate e ela ia depositar o que tinha. Até que o pessoal de uma loja viu passando o delegado José Jacovoz. Passei ali na Avenida Montreal em Sarandi e as pessoas me conhecem como delegado. Me chamaram lá, eu fui na loja, falei com ela que era mentira, que a neta dela não estava sequestrada, ela não acreditou nem no delegado, não acreditou nas funcionárias da loja. E aí eu falei, então vamos até o colégio onde a sua neta estuda, que eu vou mostrar pra senhora que a sua neta está lá. Então eu estou aqui filmando, até pra que isso seja um alerta pras pessoas que não acreditem em sequestro via telefone. Porque o sequestrador nunca vai ligar e vai ficar pedindo dinheiro se alguém realmente tiver sequestrado.